olá pessoal tudo bem com vocês então hoje eu vim aqui revelar quem foi a grande vencedora do nosso desafio de natal da senhorita coruja aqui do canal foram vários participantes ea arte vencedora foi a número 8 foi a ilza lá de campinas são paulo ilza parabéns você ganhou essa caixa cheia de coisas legais para você tá fazendo aí na sua casa gente vai entrar em contato com você para saber os detalhes bem certinho do endereço para você estar recebendo aí a sua caixa presente de vencedora do nosso desafio foram vários trabalhos líquidos pessoal e o da ilza foi o vencedor votaram né em várias artes lindas é muito legal ver como tem meninas né meninos talentosos aí por esse brasil afora e ficamos muito muito feliz de ter essa oportunidade de presentear né aí vocês que são inscritos do nosso canal com essa caixa pesada cheia de coisa legal para vocês estarem aí fazendo a arte de você se você ainda não conseguiu participar de nenhum dos desafios né teve meninos que não conseguiram entregar não deu tempo haverão outros desafios fique ligadinha aqui no canal tá certo que a gente vai ter outros desafios que você se ainda ainda não conseguiu participar vai ter oportunidade tá legal mais uma vez parabéns a todas as participantes e usa um beijo e um abraço especial para você que foi a grande vencedora certo um grande beijo e até o nosso próximo vídeo